Olha pra cá, olha pra cá, vou pregar, vou cantar, vou cantar, vou pregar E explicar o recado, recado de Jeová Você vai entender e vai compreender o que diz pra você E lá vem Golias, ó Soberbo, prepotente, se achando endeusado Deus vai frear, prepotente, Deus vai frear endeusado Meu Deus vai frear o soberbo, o soberbo vai tombar, vai tombar Vai ter que saber que Israel é de Jeová Assim, ó, quarenta dias, batalha psicológica E lá vem Golias, gritando Não tem homem que possa comigo lutar De repente, se prepara pra o de repente Deus vai criar situação pra no meio da guerra te exaltar Oportunidade o meu Deus vai mandar É de que pra subir, declara Não chamaram Davi, Davi se apresentou Pegou? Davi, calma, todo o tempo eu falo É assim Davi sobe pra guerra Com as marmitex pra alimentar Quando chega na guerra Alguém olha pra ele Ó o levante, ó o levante Quando você se apresenta O levante também chega pra tentar frear O que Deus tem contigo O que ele vai fazer Mas meu Deus tá dizendo Você não vai morrer Esta guerra não mata, não mata, não mata, não mata, não mata Vai intensificar Não vai matar Não vai matar Nem te parar Nem te parar É de que pra subir, declara Essa guerra não vai matar Olha pra cá Os irmãos de Davi Chamam a Eliab e Abinadab Davi se apresenta Você sabia que dentro da casa de Jessé Já tinha derramamento de sangue Mas por causa de Davi Deus inibiu o derramamento de sangue Já entendeu? Deus tá quebrando o arco Tá cortando a lança No meio da tua casa No meio da tua família O meu Deus tá livrando A cova fechando A cova fechou Elabio sou Porque você se apresentou Davi se apresenta E a sombra fechou E a sombra fechou Sabe por que desgraça maior Não acontece na tua família Porque você tem que ser apresentado Era pra ter derramamento de sangue Ele abre a Eliab e Abinadab E chamar os irmãos de Davi Mas por causa de Davi Mas por causa de Davi O que Deus fez? O laço quebrou A lança acordou A cova fechou E a família de Gessé escapou Deus tá dizendo o quê? Eu tô livrando a tua casa Estenda a mão em direção A tua casa Tem noção pra que lado fica? Direção com a tua casa Satanás quer bagunçar Sangue ele quer derramar Mas por causa da tua vida O laço vai quebrar Sua família vai escapar O laço vai quebrar Tua família vai escapar O laço vai quebrar Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, espada tirada do fogo Você crê? É pra quem crê? Você crê? Ele entrega pra você Uma espada tirada do fogo Uma espada tirada do fogo Uma espada tirada do fogo Uma espada do fogo Guerreia Guerreia, guerreia Então guerreia Então guerreia 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 Escuta Você tá Você tá pensando que os irmãos Se alegrou por ver Davi Se apresentar Muita gente Vai olhar Vai bater de frente Pra desanimar Os irmãos de Davi Olha pra ele e diz Eu conheço a maldade De teu coração, rapaz Tá pensando que Davi respondeu? Tá pensando que Davi bateu de frente? Crente é outro nível Não vai responder Ele vai calar E o meu Deus vai defender É, 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 é Telemahora Só